Sabe o que vai fazer, Matia? Tirar uma selva. Depois vai voar. Porque você não vai voar. O cara vai voar, mas aqui ele perguntou o documentativo de dar poema. Você acha que vai trollar a gente? Peraí, pra eu chamar o Léo. A gente perguntou pra ele. Ô, Léo! Eu tinha lá pra fazer uma pijerinha. Oi, tira aí, tira aí. Peraí, pra cá. Vai, eu vou retirar a gente aqui no pé. Olha aí o pé. Vamos pra próxima pergunta. Eu não queria zoar, mas... Lucas Consolo perguntou o que é uma criatura abissal. Criaturas abissais nada mais são do que criaturas que moram no fundo do céu. Sem zonas abissais. Até aqui pegar ele. Esses bichos, além de morar lá na profundez do oceano, eles também têm uma aparência assustadora. Parece que tem um livro que mora. Mas não pega, tira aí. Bicho bizarro. Não, 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 não. Mas tira aí que eu pego aí. Caralho, tira aí. Caralho, tira aí. Caralho. Caralho, tira aí. Caralho, tira aí. Mas como é uma criatura dessa? Eu nunca vi, eu queria ver e tudo mais. Vamos falar de algumas espécies que existem por aí. Vamos começar então com a lula colossal. Só pelo nome, acho que você tem uma ideia, né? Nada mais é do que uma lula de 14 metros de comprimento. Pt pira aí, ó. Essa lula gigante do mar também é conhecida como o maior invertebrado do mundo. Bicho, opção bacana, é caixalote. É conhecida como o maior carnívoro do mundo. E baleia comi. Não tinha nada pra comer. Baleia comi. Não sei. Tudo inoque. Sabe a lula colossal? Essa baleia comi. E pra você ter noção, essa é a baleia da história. Baleia de Mob Dick. Se você já ouviu falar do peixe diabo negro, talvez você não ouviu, mas você já assistiu alguma coisa que ele aparece, né? No Procurando o Nemo, tem ele, aquela coisa linda, aquela coisa que você olha aí. Maradinha aqui, né? É, você olha e vai, você olha. Tá ligado? Ele vive em lugares tão fundos que não existe o Slam. E a única coisa que tem é aquela que tem aqui, pinturadinha, tá ligado, nele? Ele é tipo uma vara de pescar iluminada, os peixinhos varem igual um tocha ali e a parada tá aqui na boca, né? Olha assim só, opa, acabou. Galera, falamos apenas de três criaturas, mas existe uma caralhada de espécies abissais. Como, por exemplo, a quimera, o iracelta, a pira. E sem contar aquelas lendas, né, do profundo do oceano, caralho. Tá ligado que o ser humano não conhece nada do ser, não. A gente conhece mais o espaço do que o próprio mar. Então, né, existe tanta criatura missal que eu acho que dá pra fazer um que você sabia só sobre criaturas abissais. Mas se você gostou da ideia, deixa nos comentários. O Lucas Estevam perguntou qual é o lugar mais silencioso do mundo. Com certeza não é essa raça. A galera que viu o canal secretário deve estar ligado que aqui é festa total, ó. É, 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 é. Em Venezuela, nos Estados Unidos, existe uma sala que bloqueia praticamente todos os sons que vêm de fora. Pra ser preciso, 99% do barulho que existe do lado de fora é contato de você escutar nada. Tá, já parou pra pensar como é, não escutar nada, deve ser muito ruim. É, pra vocês terem uma noção, por conta de todo esse silêncio que existe dentro da sua sala, você não pode ficar mais de 45 minutos lá, porque senão você... Os dois, eu acho muito boa. Pra vocês terem uma noção, essa sala é tão silenciosa que em apenas alguns minutos que você fica lá, o seu corpo identifica que você está no lugar totalmente novo e diferente e se adapta pra viver naquele ambiente. Em alguns minutos você consegue ouvir o seu pulmão funcionando, o seu coração batendo, o seu estômago trabalhando. Imagina, amor. E acredite, galera, se tiver uma formiga na sala, você vai conseguir ouvir o balanço dela também. Porque é tão silencioso que o seu sentido fica muito bom. Escuta tudo, mano. A verdade é que você vê o som. Caralho, é bizarro. Não tem som, você produz o som. Passando de 30 minutos nessa sala, você começa a perder a nossa parte de espaço e equilíbrio, ou seja, você não consegue andar, você não consegue ficar em pé, só consegue ficar lá sentado. Lá no canto, deprimido, né? E 45 minutos nessa sala é suficiente pra bugar o seu cérebro. O seu cérebro simplesmente não consegue lidar com o que está acontecendo. Então, tipo, dá uma pane no seu cérebro. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Que som é esse? É contraditório, porque não tem barulho, só que tem muito barulho. Porque você começa a produzir barulho e como não tem barulho, o seu cérebro... Nossa senhora. O seu cérebro vira, na verdade, pelo seguinte motivo. Como ele está escutando um barulho e que ele não conhece, não sabe de onde vem e por que está acontecendo aquilo, ele começa a fazer outros barulhos. E aí, que porra é essa de barulho? É o barulho que eu não sei, é o barulho que eu faço. Pode criar uma voz, pode subir com o seguinte, pode ouvir alguma coisa passando e não tem nada. Você pode alucinar simplesmente por causa disso. E aí, o seu cérebro frio. Ele me perguntou qual foi o primeiro anime do mundo. Mas em tudo, para quem não sabe, para garante, quem não fica falando de coisa, anime ou anime. É a marcação, é a marcação. O que? O anime ou anime é o desenho do que? Já conheço o que? O que? O primeiro anime que se tem em registro é de 1907, conhecido como Katsudo, Katsudo, Katsudo. E é um anime muito bom, galera. Eu recomendo vocês, senão vai perder tempo, porque é de um tanto de 3 segundos. Eu vou mostrar nessa linha de volta. Já, já, já! Eu vou mostrar. Mas o que é realmente considerado uma primeira série de animação japonesa, é um anime chamado Astro Boy, de 1973. O que vai ser, né, Katsudo? Entendeu que hora? Entendeu que hora? Também conhecido como a lenda da Serfite Branca, de 1958. Agora eu quero saber uma coisa de vocês. Qual foi o primeiro anime que você assistiu? Se você lembra, deixa nos comentários. Eu acho que... Meu Pokémon. Meu Pokémon? Acho que o meu também, mano. Era mulher, né, mano? Era da época do Pokémon. Eu acho que eu assisti os campeões antes do Pokémon. Super Pronto. Mas eu não assisti. Não, assisti velho, cara. Bom, então se você gostou desse vídeo, é claro, deixa seu like, não custa nada e compartilha isso. Na suas redes sociais, Facebook, Instagram. É o cara, pega esse vídeo, compartilha o seu menino, não gosta nada. Lembrando que falando do nosso canal secundário, então pra você que quer acompanhar nossos daily vlogs, e até mesmo futuramente fazer vídeos, vamos deixar o vídeo. O link na descrição, beleza? Ah, eu não vou cortar.